Quando descobre que seu irmão mais velho foi capturado por dois astros da música, um pequeno troll e seus amigos iniciam uma longa jornada pra resgatá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história da trilogia de filmes Trolls, então preparem-se e é hora do recap! Em um pequeno bosque no meio da floresta, viviam as pequenas criaturas mais felizes do mundo, conhecidas como Trolls. Porém, em certo dia eles foram descobertos pelos Burgans, monstros amargurados e cruéis que passaram a devorar os Trolls pra roubar a sua felicidade. Desse dia em diante, uma vez por ano, os Burgans cercavam a árvore onde os Trolls viviam e os devoravam pra experimentar um breve momento de alegria. Com o tempo, esse dia passou a ser chamado de Trollstício e se tornou o feriado mais temido do ano para as pequenas criaturas. Nesse ano, o príncipe Grissel Jr. irá devorar o seu primeiro Troll e está muito animado pra saborear esse momento de felicidade. Porém, não demora muito até que os Burgans descubram que o rei Pepe e seus súditos fugiram por meio de uma passagem subterrânea. Imediatamente, os monstrengos começam a cavar pra procurá-los e ao ver os seus amigos em perigo, Pepe retorna pra resgatá-los. Com a ajuda do rei, todos os Trolls conseguem sair da cidade em segurança, mas Pepe acaba ficando pra trás. E quando todos pensam que o rei está morto, ele aparece com a princesa Poppy. Furioso com o que aconteceu, o rei Grissel expulsa a chefe da cidade dos Burgans, pois a responsabiliza por ter deixado os Trolls escaparem. Após alguns dias de viagem, os baixinhos encontram um novo lar, onde poderão viver felizes e longe de seus predadores. 20 anos mais tarde, a princesa Poppy se tornou uma jovem adulta e segue o exemplo de seu pai, servindo ao seu povo com enorme dedicação. Como o reino dos Trolls está em paz há muitos anos, ninguém mais se preocupa com a possível chegada dos Burgans. Exceto o Branch, que vive aguardando o próximo ataque. Naquela noite, Poppy e seus amigos dão uma grande festa e o show de luzes pode ser visto a vários quilômetros do bosque. Quando os pequenos começam a soltar os seus fogos de artifício, a chefe, que passou as últimas décadas de sua vida procurando os fugitivos, consegue encontrá-los. Naquela noite, a comemoração é interrompida pela chegada da velhota e Poppy vê vários de seus amigos sendo capturados. Durante o ataque, a maioria dos Trolls consegue se esconder, inclusive a princesa e seu pai, mas muitos deles são levados para a cidade dos Burgans. Quando o monstrengo vai embora, o rei Pepe decide levar o seu povo para longe, antes que outros Burgans apareçam para capturá-los. Mas Poppy decide ir atrás dos seus amigos. Sabendo que não conseguirá concluir essa missão sozinha, a jovem vai até o esconderijo de Branch e pede a ajuda do seu amigo para salvar os membros de sua tribo que foram levados. Imediatamente, Branch recusa o convite, pois tentou alertar a princesa sobre a festa, mas ela decidiu ignorá-lo. Nesses últimos anos, Branch esteve ocupado construindo um bunker onde poderia se esconder, caso os Burgans os encontrassem. E agora que sua previsão se concretizou, ele não pretende sair dali. No entanto, seus planos mudam quando Poppy leva todos os Trolls para o abrigo de Branch e afirma que eles ficarão ali até que ela consiga resgatar os seus amigos. Pela manhã, Poppy inicia sua jornada rumo à cidade dos Burgans e no caminho acaba sendo capturada pelas aranhas que vivem na floresta. Porém, quando a princesa estava prestes a ser devorada, Branch aparece para salvá-la e ataca as aranhas com sua cabeleira. Assustadas, as criaturas recuam e acabam sendo devoradas por um monstro da floresta. Em seguida, Branch acorda sua amiga e revela que ajudará Poppy a salvar os Trolls. Pela manhã, a dupla encontra os túneis que levam até a cidade e contam com a ajuda de uma nuvem falante para chegar à antiga árvore Troll. Ao observar como os Burgans vivem atualmente, os dois amigos percebem que desde que os Trolls foram embora, aqueles monstros se tornaram completamente infelizes. Nesse momento, a chefe chega ao palácio e revela para o príncipe Gristle, o atual rei dos Burgans, que encontrou o esconderijo dos Trolls. Sendo assim, ela propõe que eles trabalhem juntos para trazer o Trollstício de volta e consegue recuperar o seu cargo como cozinheira. Porém, essa é apenas a primeira etapa do seu plano, já que seu verdadeiro propósito é de se tornar a nova rainha daquela cidade. O que a vilã não imagina é que Poppy e Branch conseguiram invadir o palácio e estão à espreita, aguardando o momento certo para agir. No entanto, antes que a princesa pudesse resgatar os seus amigos, Creek é devorado e Poppy se apressa para ir atrás dos seus outros amigos antes que seja tarde. Sob ordens da chefe, Bridget leva a gaiola para o seu quarto e ao chegar lá, descobre que não poderá participar do Trollstício. Frustrada, a jovem começa a chorar, pois desde pequena ela trabalha no castelo e nunca teve o seu esforço reconhecido pela família real, especialmente por Gristle. Durante todos esses anos, Bridget foi secretamente apaixonada por ele, mas o rei nunca notou. Naquela tarde, enquanto a jovem tira um cochilo, Poppy e Branch aproveitam para libertar os seus amigos, mas Bridget acorda e tenta capturá-los. Nesse momento, Poppy afirma saber o segredo da garota e promete que irá ajudá-la a conquistar o coração do rei. Em troca, ela pede a ajuda da jovem para resgatar Creek e Bridget aceita o acordo. Após se arrumar, a jovem caminha pela cidade à procura de Gristle e o rei fica encantado por sua beleza. Imediatamente, ele a convida para um jantar e conta que em breve acontecerá um novo Trollstício. Em vez de devorar Creek, o rei decidiu guardá-lo para comer junto com seu povo e convida Bridget para ser a sua acompanhante. De repente, a chefe aparece e ao vê-la, a jovem entra em pânico, então corre de volta para o palácio. No caminho, ela acaba perdendo seus patins e Gristle os encontra. Ao chegarem no quarto de Bridget, os Trolls comemoram, pois agora sabem que Creek está vivo. Nesse instante, os pequenos vão embora para salvar o seu amigo e Poppy fica com o coração partido ao ver Bridget chorando, pois ela não acredita que será capaz de conquistar o rei sozinha. Agora que está apaixonado, Gristle decide se exercitar para ficar mais atraente para sua amada. Enquanto o rei corre na esteira, Poppy e seus amigos entram em ação para resgatar Creek, mas acabam sendo perseguidos pelo jacaré de estimação. Por sorte, a equipe consegue escapar pela janela, mas o amuleto onde Creek está preso acaba caindo do carrinho e vai parar no estômago de Barnabas. Após se engasgar com o objeto, o animal consegue cuspi-lo de volta e Poppy conta com a ajuda de Branch para pegar o amuleto. No entanto, quando retorna para o castelo, o grupo percebe que Creek não está ali dentro e para piorar a situação, todos acabam sendo capturados pela chefe novamente. A demente revela que fez um acordo com Creek e ele aceitou ajudá-la a encontrar a vila dos Trolls em troca de sua sobrevivência. Naquela noite, o traidor atrai os Trolls para fora do seu esconderijo e todo o seu povo acaba sendo capturado. Quando reencontra sua família, Poppy fica envergonhada, pois se sente culpada pelo que aconteceu. Nesse momento, toda a alegria da princesa desaparece e o seu corpo fica acinzentado como o de Branch. Em seguida, o mesmo acontece com todos os outros Trolls, pois agora toda a sua esperança foi destruída. Na tentativa de reanimar a sua amiga, Branch começa a cantar e ao ouvir a bela voz do seu amigo pela primeira vez, Poppy decide se juntar a ele. Juntos, os dois recuperam suas belas cores e começam a brilhar de alegria, contagiando todos os Trolls que estão ao seu redor. Finalmente, depois de tantos anos, Branch se sente feliz e ajuda os seus amigos a pensar em um plano de fuga. De repente, a tampa da panela onde os pequenos estão presos se abre e Bridget afirma que irá ajudá-los a escapar. Mesmo sabendo que sofrerá graves consequências por essa decisão, a jovem decide libertá-los e ordena que Poppy fuja com sua família. Quando descobre que os pequenos desapareceram, a chefe fica furiosa e ordena que os guardas prendam Bridget. Porém, eles acabam sendo interrompidos pela chegada de Poppy e seus amigos, que retornaram com a missão de fazer Gristle reconhecer Bridget. Ao descobrir a verdadeira identidade de sua amada, o rei se sente radiante de felicidade, e Poppy afirma que todos os Burgans podem sentir o mesmo. Quando descobrem que não precisam devorar os Trolls para serem felizes, os Monstrengos deixam de vê-los como alimento e decidem aprender com eles. Com a ajuda dos pequenos, todos os convidados do banquete se animam e descobrem que a verdadeira felicidade está dentro deles. Tudo o que precisam fazer é acessá-la. Enquanto os Burgans dançam e se divertem, a chefe tenta capturar os Trolls, mas os pequenos conseguem detê-la e a empurram para fora da cidade junto com Crick. Nesse dia, o rei Pepe passa a coroa para sua filha e Poppy se torna a nova rainha do seu povo. O que a jovem nem imagina é que a alguns quilômetros dali, no fundo do oceano, existe o reino do Tecnotrolls, governado pelo rei Trolex. Certo dia, eles recebem uma visita de Barbie, a rainha dos Trolls do rock, e ela revela que está ali para roubar a corda da música eletrônica. Após destruir os corais com seus acordes, Barbie convence Trolex a entregar o seu tesouro e leva todos os Trolls daquela vila como prisioneiros. Algum tempo depois, Poppy recebe a visita de um mensageiro que anuncia a chegada da turnê mundial de Barbie. Através daquela carta, Barbie convida a rainha e seu povo para comparecer ao show musical, que acontecerá em breve, e pede que Poppy leve sua corda. Nesse instante, Pepe aparece e destrói o convite, pois não quer que sua filha vá para o vilarejo dos Trolls do rock. Por todos esses anos, o antigo rei escondeu o fato de que existem outras nações de Trolls espalhadas pelo mundo. Quando questionado sobre o que é a corda descrita na mensagem, Pepe explica que cada uma delas pertence a um reino dos Trolls e tem o poder de controlar a música. No início, todos os Trolls viviam juntos em harmonia, até o dia em que os estilos musicais diferentes começaram a incomodar determinados grupos. Para resolver esse problema, as tribos decidiram se separar de acordo com seu gosto musical, e nunca mais tiveram nenhum contato, até hoje. A família de Poppy é a guardiã da corda da música pop por várias gerações, e Pepe afirma que eles não podem deixar que ela seja levada, pois se isso acontecer, toda a música do seu reino deixará de existir. Apesar dos conselhos de seu pai, Poppy está decidida a encontrar Barbie, pois acredita que se entregar a corda para ela, todos os Trolls poderão viver juntos novamente. Sendo assim, no meio da noite, a jovem decide sair escondida para encontrar a rainha do rock, mas Brent a encontra e decide acompanhá-la. O que o casal não imagina é que eles estavam sendo observados por Cooper, que também decide deixar o vilarejo para ir à festa de Barbie, pois tem esperança de encontrar Trolls parecidos com ele. Pela manhã, após várias horas de voo, Poppy descobre que Big estava escondido dentro do balão, e acidentalmente foi levado para participar dessa aventura. Nesse momento, o trio avista uma vila completamente destruída, e decide descer para investigar o que houve ali. Lá, eles encontram uma flauta falante e descobrem que o vilarejo Sinfonia, regido pela música clássica, foi destruído pela rainha Barbie, que roubou a corda mágica e levou todos os habitantes como prisioneiros. Ao descobrir a verdade sobre Barbie, Poppy percebe que não pode se juntar a ela. Em vez disso, a jovem pretende impedir que ela destrua os demais vilarejos. Após conferir o território no mapa, Poppy percebe que a vila sertaneja está próxima, e decidir até lá para alertar os moradores sobre o ataque. Ao chegar lá e ouvir a música triste que Delta D está cantando, Poppy e seus amigos tentam alegrá-los com uma canção, mas essa atitude não é bem interpretada e eles acabam sendo presos. No entanto, não demora muito até que o trio seja salvo por Rickory, que os liberta de sua cela e foge com os prisioneiros para a floresta de Cactus. Durante a perseguição, Branch acaba sendo capturado, mas Big consegue segurá-lo com a ajuda de Jinkles e o grupo acaba caindo dentro de um lago. Por sorte, todos eles sabem nadar e conseguem chegar ilesos às margens do rio. Após se recuperar do acidente, Poppy revela os seus planos para Rickory, e Branch começa a sentir ciúmes da amizade que está se formando entre os dois. Quando descobre que terá que atravessar o rio para chegar ao próximo vilarejo, o cowboy rapidamente constrói um barco e deixa os trolls do Poppy impressionados com sua agilidade. Durante a viagem, Branch aproveita para observar Rickory de perto e afirma que há algo suspeito nele. Porém, Poppy não dá ouvidos ao que seu amigo tem a dizer. De repente, um troll sai de dentro do rio tocando clarinete e enfeitiça os viajantes com seu jazz. Após amarrá-los, Chaz revela que foi enviado por Barbie para capturá-los, mas seus planos são interrompidos pela chegada de Rickory. O vaqueiro usou jujubas para proteger os seus ouvidos, portanto não foi afetado pela música e consegue se livrar de Chaz. Após o ataque, Poppy descobre que está sendo perseguida por caçadores de recompensas, e Big decide ir embora, pois não quer correr o risco de ser capturado outra vez. Horas depois, o grupo sofre um novo ataque, pois algo semelhante a uma nave alienígena se aproxima da embarcação e captura o trio com uma bolha. Ao entrar na nave, os três amigos descobrem que aquela é a Vila Vibe, governada pelos pais do Príncipe Dee. Durante sua jornada para chegar ao vilarejo do Rock, Cooper acabou sendo capturado por essa nave e descobriu que é irmão gêmeo do Príncipe Dee. Quando era bebê, seu ovo foi roubado do ninho, e seus pais nunca conseguiram encontrá-lo. Por sorte, Cooper foi acolhido pelos trolls do Poppy, mas quando saiu para ir à festa de Barbie, seus pais conseguiram encontrá-lo. Dessa forma, ele descobriu que na verdade é um troll do funk, mas isso não o impede de continuar gostando de música pop. Durante uma conversa com o rei e a rainha, Poppy percebe que a história que seu pai contou para ela estava incompleta. A verdade é que lá no passado, os problemas começaram quando os trolls do Poppy tentaram roubar todas as cordas e ficar com ela somente para eles. Para impedir que os outros reinos fossem destruídos, as cinco tribos se uniram para pegá-las de volta. Dessa forma, cada grupo poderia seguir o seu caminho com um único estilo musical. De repente, o alarme de segurança dispara e os trolls do funk se preparam para a batalha, enquanto Poppy e sua equipe são enviados para um lugar seguro. Ao deixar a nave, eles avistam o exército de Barbie se aproximando, e Poppy decide ajudá-los, mas Brent tenta convencê-la a ir para casa, pois o seu povo precisa de sua rainha. No entanto, Poppy acredita que deve salvar os outros reinos, então Brent vai embora sozinho. A verdade é que apesar de suas diferenças, Brent ama Poppy mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, e se preocupa com ela, mas está cansado de ser ignorado. Enquanto caminha sozinho às margens do rio, o pequeno acaba sendo capturado pelos trolls do K-Pop. Minutos depois, Poppy reencontra Rickory e mostra sua corda mágica para ele. Nesse momento, ela descobre que seu amigo vaqueiro, na verdade é um troll tirolês, e pretendia entregá-la para Barbie. No entanto, Rickory acabou se afeiçoando a jovem e pede que ela fuja, mas Barbie aparece antes que a princesa tenha a chance de escapar. Após capturar Poppy, Barbie revela que destruiu seu vilarejo, e quando chega em casa, Biggy encontra apenas alguns de seus amigos, que conseguiram se esconder durante o ataque. Decididos a resgatar o seu povo, o grupo de sobreviventes decide se disfarçar de trolls do rock, para se infiltrar no reino de Barbie. Após reunir todas as cordas, a demente consegue completar a sua guitarra mágica, e pretende usá-la para transformar todos os seus prisioneiros em trolls do rock. No entanto, quando Barbie estava prestes a tocar o primeiro acorde, Branch aparece para impedi-la, pois conseguiu convencer os trolls do K-Pop a se juntar a ele. Apesar do ataque, a rainha continua o seu plano, e Branch se torna sua primeira vítima. Após ser atingido pelo som da guitarra, o jovem se transforma em um troll metaleiro. Em seguida, todos os reis e rainhas dos outros reinos também passam pela transformação, inclusive Poppy. Porém, não demora muito até que Barbie perceba que tudo não passou de uma encenação, pois a princesa usou um par de jujubas para proteger os seus ouvidos daquela música. Depois de pegar a guitarra mágica, Poppy a destrói, e as seis cordas desaparecem, levando todas as cores junto com elas. Quando todos acreditavam que a música estava perdida para sempre, Cooper e seu irmão começam a cantar, e provam para todos que a verdadeira música vem do coração. Nesse instante, pela primeira vez em milhares de anos, todos os trolls se unem em uma única canção, e percebem que são mais fortes juntos. Contagiada por toda essa alegria e diversidade, Barbie percebe que estava cometendo um grande erro, pois as diferenças são exatamente o que torna o mundo mais interessante. Alguns anos atrás, na vila do pop, existia uma banda formada por um grupo de irmãos que estavam se preparando para sua primeira turnê. Durante o show, os Brozone acabaram sofrendo um acidente no palco, e ao final da apresentação, John culpou seus irmãos pelo que aconteceu. Desse dia em diante, o irmão mais velho decidiu seguir carreira solo, e todos os membros da banda se separaram, inclusive Branch, que era o irmão caçula. Com o fim do grupo musical, Floyd, o irmão preferido de Branch, também foi embora para concretizar o seu grande sonho, de se tornar um astro da música, e deixou o garoto com sua avó. Depois disso, os dois nunca mais se viram. No dia do casamento real, no qual Bridget e Grissel irão selar a sua união, todos os trolls são convidados para a celebração, e Poppy é escolhida para ser a madrinha da noiva. Porém, durante a cerimônia, um forasteiro aparece, e afirma ser irmão de Branch. Ao ouvir isso, todos ficam surpresos, especialmente Poppy. Após a última aventura que os dois amigos viveram juntos, eles passaram a desenvolver interesse romântico um pelo outro, e começaram a namorar. Porém, mesmo tendo um relacionamento com Branch, Poppy nunca soube que ele tinha um irmão, e muito menos que seu namorado era um dos integrantes da Brozone. Depois de se apresentar, John revela que Floyd está em perigo, e pede ajuda para salvá-lo. Algumas semanas atrás, o ex-vocalista recebeu uma carta de seu irmão, pedindo socorro, e decidiu ir atrás dele sozinho. O problema é que Floyd estava preso em um frasco feito de diamante, e John não conseguiu libertá-lo. Então, ele decidiu ir atrás dos seus outros irmãos para pedir ajuda. Incentivado por Poppy, Branch decide sair para resgatar o seu irmão, e John afirma que Rhonda irá ajudá-los a encontrar o restante da equipe. Após a cerimônia de casamento, Branch e Poppy acompanham John em sua próxima jornada, em busca dos demais membros da Brozone. Enquanto isso, Floyd continua tendo seu talento roubado por Veludo e Cotelê, que são considerados os super astros do momento. Apesar de não ter nenhum talento musical, os dois irmãos conseguiram alcançar a fama graças a Floyd, e agora pretendem capturar novos trolls, pois o talento do pequeno está quase se esgotando. Nesse momento, Floyd descobre que Veludo escreveu uma carta falsa para os seus irmãos, pois pretende reunir os Brozone novamente, com o objetivo de roubar o talento de todos eles. Após algumas horas de viagem, Poppy e os dois irmãos chegam à ilha da Farra, e saem à procura de Spruce. Para sua surpresa, o trio descobre que o local está repleto de turistas, e Poppy avista o troll surfando no oceano. Agora, Spruce é um homem casado, e administra aquela ilha junto com sua família. Porém, quando descobre que Floyd está em perigo, o baixinho não pensa duas vezes antes de ir resgatá-lo. O único integrante da banda que falta ser encontrado é Clay, e após cheirar um antigo traje usado pelo cantor, Ronda consegue farejá-lo. Ao anoitecer, o grupo consegue chegar ao local, e é recebido por Viva. A jovem fica muito animada ao vê-los, e revela que dezenas de trolls vivem naquele vilarejo. Nessa hora, Clay aparece e também topa se juntar aos seus irmãos para resgatar Floyd. Ao ver a pulseira no braço de Poppy, Viva se lembra de que tinha um acessório idêntico àquele, quando era jovem, e pergunta se a garota é filha do Rei Pepe. Quando descobre a verdadeira identidade de Poppy, Viva a abraça e revela ser sua irmã mais velha. Ao descobrir que não é filha única, Poppy fica radiante de felicidade, pois sempre sonhou em ter uma irmã. Na noite em que os trolls fugiram da cidade de Bergen, alguns outros trolls não conseguiram sair da árvore, e acabaram sendo capturados. Eles estavam prestes a ser devorados, quando o Viva apareceu para salvá-los. Porém, quando retornou para os túneis, a passagem já havia se fechado. Depois disso, o grupo andou sem rumo até encontrar aquele campo de golfe abandonado, e o transformou em um santuário para trolls. O problema é que Viva se tornou tão paranoica que passou a impedir os trolls de saírem do santuário, e tenta fazer o mesmo com seus novos visitantes. Mesmo sabendo que não existem mais predadores, a jovem continua amedrontada, e mal consegue acreditar quando Poppy revela que sua melhor amiga é uma Bergen. No entanto, Clay afirma que precisa salvar o seu irmão, e Poppy tenta convencer Viva a acompanhá-los. Mas a jovem vive assombrada pelo medo, e se recusa a partir. Durante o trajeto até Monte Irado, os três irmãos começam a discutir, e Brent percebe que eles continuam os mesmos de antes. Cansado de ser tratado como uma criança por ser o irmão caçula, o jovem decide continuar essa missão sozinho. Mas sua namorada vai atrás dele, e afirma que irá ajudá-lo a libertar Floyd. Naquela noite, Bridget e Grissel estão numa viagem de lua de mel, porém ao sentir o cheiro de comida, eles decidem fazer uma parada. Sem saber que lugar é aquele, o casal acaba invadindo o santuário dos trolls, e acaba sendo capturado. Após invadir o sistema de ventilação do Monte Irado, Poppy e Brent exploram todos os cômodos, até encontrar Floyd. Porém, ao ver o seu irmão caçula, Floyd pede que ele vá embora, pois Veludo e Cotelê estão à espreita para capturá-los. Nesse instante, a dupla entra na sala, e prende Rhonda no armário. Ao ouvir o barulho, o casal se esconde, e Brent entra em pânico ao ver todos os seus irmãos presos dentro do traje de Veludo e Cotelê. Quando Grissel e Bridget estavam prestes a serem eliminados pelos trolls, Viva percebe que aquela Bergen é a melhor amiga de Poppy, e decide libertar o casal. Durante a coletiva de imprensa, enquanto os dois impostores tiram fotos com seus fãs, Poppy e Brent aparecem e aproveitam para desmascará-los em público. Envergonhados, os dois irmãos tentam fugir, mas Rhonda vai atrás deles, e no meio da perseguição, o casal acaba sendo salvo por Bridget. Após conhecer a Bergen, Viva percebeu que sua irmã estava dizendo a verdade, e reuniu toda a sua coragem para ir ao encontro dela. Com a ajuda da jovem, Poppy e Brent conseguem remover os diamantes dos trajes de Veludo e Cotelê, mas Floyd continua preso. Ao perceber que existem câmeras seguindo as duas celebridades por todos os lados, Veludo decide aproveitar a oportunidade para dar um grande show, pois assim ela e seu irmão conseguirão recuperar a aprovação dos fãs. Nesse momento, a demente extrai todo o resquício de talento, que ainda existe no corpo de Floyd, e John acredita que o seu irmão não será capaz de sobreviver. Na tentativa de impedir que ele morra, Brent decide reunir a antiga banda para mais uma canção, e juntos, eles roubam a atenção do público. Ao ouvir o canto de seus irmãos, Floyd decide se juntar a eles, e a sintonia perfeita criada pelos integrantes da Brozone, é capaz de destruir o frasco de diamante, onde eles foram aprisionados. Apesar de estar muito fraco, Floyd continua vivo, e ao ver todo o mal que causou ao pequeno, Cotelê fica com a consciência pesada, e então decide se entregar. Diante das câmeras, o jovem conta que ele e sua irmã são impostores, e atacaram um pequeno troll para roubar o seu talento. Graças a essa confissão pública, os dois irmãos acabam sendo presos, enquanto Pop e Brent selam aquela noite com um beijo. Após completar a missão, Viva retorna com sua irmã para a vila do Pop, e finalmente, tem a chance de reencontrar seu pai. Para celebrar o seu grandioso reencontro, os Brozone decidem iniciar uma nova turnê, e são aplaudidos por uma grande multidão de trolls. E é galera, mas e vocês o que acharam dessa trilogia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho